Olá, pessoal! Aqui é o Fábio, da Boson Treinamentos. Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode criar gráficos simples utilizando o LibreOffice Calc. Bom, vamos lá. Eu vou utilizar essa planilha bem simples que você está vendo aqui, que tem duas colunas. Uma coluna com os nomes dos meses do ano e outra coluna com a quantidade de vendas realizadas em cada mês. Então, vamos supor que seja uma planilhazinha de uma loja qualquer. A gente registrou as vendas por mês. Eu quero montar um gráfico simples para plotar essa informação de modo a facilitar a visualização desses dados. Como é que eu faço? O primeiro passo é selecionar os dados que eu quero colocar nesse gráfico. Então, eu quero colocar os meses e a quantidade de vendas. Eu seleciono os itens e aí eu clico aqui em cima no menu Inserir, Objeto, Gráfico. Esse é o caminho. Ou, se você preferir, aqui na barra de ferramentas temos um botão chamado Gráfico, que é um atalho para essa função. Então, um simples clique nesse botão já insere um gráfico que você está vendo aqui na minha planilha e ele abre esse assistente de gráfico que a gente vai poder utilizar para formatar, para escolher o tipo de gráfico e aplicar algumas formatações iniciais. Então, o mais importante aqui nesse assistente é justamente o primeiro passo, que é escolher o tipo do gráfico. Aqui você tem algumas categorias de gráficos disponíveis no LibreOffice Calc. Coluna, barra, pizza, área, linha, XY, que é o gráfico de dispersão, bolha, rede, cotações e coluna e linha. Claro que nem todo gráfico serve para qualquer planilha. Dependendo do tipo de dado que você quer exibir, vai ter gráfico que é mais indicado. Por exemplo, aqui a gente está usando o gráfico de colunas por padrão. Ele sempre vem com esse gráfico já pré-selecionado. Quando você cria um gráfico novo, ele mostra como é que vai ficar o seu gráfico ali na planilha. Se você quiser selecionar outro gráfico, é bem simples. É só você procurar o gráfico e dar um cliquezinho em cima e ele já vai mostrar como é que fica a visualização. Como esse aqui, por exemplo, é um gráfico de barras. Deixa eu voltar para colunas. Aqui a gente pode, colocando o cursor do mouse em cima, aparece o nome do tipo de gráfico. Percentagem empilhada, empilhado, gráfico normal. Para alguns deles você vai ter a opção aparência 3D. Modificam a aparência do gráfico, fica um pouquinho mais bonitinho. E dá para configurar algumas coisas extras, como por exemplo a forma. Cilindro, cone, pirâmide e assim por diante. Fazer um virulhinho. Mesma coisa para a barra, para a pizza. Para a área e para outros gráficos. Nem todos têm aparência 3D porque não se aplica. Por exemplo, linha aqui. Existe somente esse linha 3D, mas não tem 3D para todos. Contrário de coluna, que você pode ter todo mundo em 3D, ou de barra, ou de pizza e assim por diante. Legal? Vou deixar selecionado o de coluna mesmo, sem ser 3D. Está bem simples. E vou clicar em próximo. Aqui a gente pode selecionar o intervalo de dados, que na verdade já está selecionado. É o intervalo da planilha que contém os dados que vão fazer parte do gráfico. E você pode trabalhar com uma série de dados em linhas ou em colunas. A série de dados são os valores que são pilotados no gráfico. No caso, as vendas aqui. Então, as séries de dados estão em colunas. Então, cada coluna dessas equivale às vendas de um mês. Você pode clicar em linhas e ele muda essa informação. E aí coloca aqui do lado, em uma legenda, os nomes dos meses. Não ficou muito legal assim. Percebe que para diferenciar um do outro, um mês do outro, ele está usando cores distintas. Mas, quando tem poucos dados, é interessante. Quando tem muita informação, melhor série de dados em colunas, como nesse exemplo. Aqui a gente também pode configurar para usar a primeira linha como rótulo e a primeira coluna como rótulo. O que é interessante porque a gente tem essa informação de rótulo aqui na planilhazinha. Tem aqui em cima na primeira linha os rótulos e nas colunas também. Os rótulos que são aplicados aqui na planilha. Por exemplo, vendas aqui do lado. Gráfico temporal não se aplica a esse exemplo. Então, eu vou clicar em próximo. Aqui a série de dados, que são os dados que aparecem na planilha. No caso, só tem uma série de dados, só as vendas mesmo. Dá para você adicionar outra série de dados se você tiver mais informações na sua planilha. Ou outras colunas que você queira também plotar simultaneamente. Tomando cuidado sempre para o gráfico não ficar muito poluído. Premissa básica quando você vai criar gráficos. Que é uma coisa que a gente estuda, inclusive, na disciplina de visualização de dados. É que o gráfico tem que ser o mais simples possível. Para passar a informação necessária para quem vai observar. Então, o ideal é não acrescentar muita informação nesse gráfico. E, inclusive, não acrescentar muita formatação também. Para não chamar a atenção do gráfico para as cores. Mais do que para a informação que ele carrega em si. A categoria aqui está correta. Clica em próximo. E aqui os elementos do gráfico são alguns elementos que você pode adicionar. Por exemplo, você pode adicionar um título. Isso aqui eu vou adicionar. Vou colocar assim. Vendas mensais. Aí ele vai colocar as vendas mensais aqui em cima. Pode ter um subtítulo, um texto que vai aparecer aqui embaixo. E os títulos dos eixos X e Y. O eixo Y aqui não tem nada. O eixo X também tem os nomes dos mesmos, mas não tem um título. Você pode acrescentar, se quiser. Por exemplo, no eixo X, meses. No eixo Y, vendas. Um exemplo só. Aí ele vai acrescentar as informações aqui. Certo? Ou você pode deixar sem nada, se preferir. E ele já está exibindo uma legenda. Que é essa legendinha aqui, vendas. Você pode desmarcar para tirar a legenda e aí você vai ter mais espaço disponível nessa área de plotagem do gráfico. Aqui nesse caso é legal deixar sem a legenda porque a gente sabe que se tratam de vendas. Não tem muitas informações no gráfico, só informações de vendas. Então não precisa da legenda nesse caso. E aí eu clico em concluir. Está feito o gráfico. Esse gráfico você pode clicar nele e reposicionar. Posso jogar ele para cá, por exemplo, ou mais para baixo. Certo? Colocar em uma posição mais adequada na planilha. E dá para a gente formatar algumas coisas extras nesse gráfico ainda. Você vai notar que aqui em cima a gente está no modo de edição de gráfico. Que aparece essa barra de ferramentas específicas. Se você clicar fora do gráfico, aquela barrinha desaparece. Clicando duas vezes no gráfico, clique duplo, ela volta a aparecer. E aqui tem algumas configurações extras que a gente pode fazer. Por exemplo, nesse botão tipo de gráfico eu posso alterar o tipo de gráfico que eu apliquei. No caso eu estou com um gráfico de colunas, eu posso mudar para pizza, para área, para base, enfim. É só escolher um outro tipo e clicar em OK. Vou cancelar, vou deixar como estava. Aqui tabela de dados do gráfico. Não se aplica nesse caso, mas ele aplica a tabelinha de dados que gerou o gráfico em si. As grades, que são as linhas horizontais, principal, secundária ou nenhuma. Aqui a gente está usando somente as linhas principais. Mas se eu der um clique nesse botão, ele aplica as linhas secundárias. E se eu der outro clique, ele deixa sem linha nenhuma de grade, horizontal. Mesma coisa para as linhas verticais. Está sem nenhuma, posso colocar a principal, outro clique é secundária e outro clique deixo sem nenhuma. É interessante deixar sem nenhuma sempre que possível para facilitar a leitura do gráfico. Nesse caso, por exemplo, se eu tiver essa linha aqui, ela ajuda um pouquinho, talvez, a você posicionar cada uma dessas séries aqui. Mas não aparece o valor exato de cada uma das séries. Então, eu posso deixar sem, opa, mais um clique, sem prejuízo à minha interpretação do gráfico. O que mais? Aqui a gente tem ativar ou desativar a legenda, já está desativada, mas se quiser colocar de volta, é só dar um clique. Aqui, dimensão de texto. E aqui um layout automático. Você pode aplicar no seu gráfico. No caso, a gente vai usar um layout personalizado. Outra coisa interessante que a gente pode fazer, estando nesse modo de edição de gráfico, dá para clicar com o botão direito no gráfico e aí ter acesso a mais algumas opções de configuração. Por exemplo, inserir títulos, inserir a legenda, os eixos, alterar o tipo de gráfico, o intervalo de dados, por exemplo, eu acrescentei mais informações ali na minha planilhazinha e quero que elas sejam refletidas aqui no gráfico. Eu vou no intervalo de dados e altero. Copiar e colar elementos. E também formatar a área do gráfico. A área do gráfico a gente pode formatar também selecionando aqui. A gente tem esse menuzinho com os objetos que formam o gráfico. A área, o gráfico em si, o título, os eixos X e Y e as séries de dados, que são essas colunas em azul. Você pode selecionar um desses itens e clicar no botão formatar a seleção. E aí você vai ter essa caixa de diálogo onde você pode formatar bordas, acrescentar bordas, por exemplo, cor da área, cor de preenchimento, colocar um cinza e aplicar algum tipo de transparência ou de gradiente, enfim. Aí fica a seu critério. Só dá um OK e aí ele aplica aquela formatação. Nesse caso ficou bem ruim, inclusive. Legal? Então, o clique duplo no elemento também abre a janelinha de formatação. Eu vou tirar aqui essa cor de preenchimento, eu vou deixar um cinza 1 que é bem mais clarinho. Melhorou um pouco. Se você clicar duas vezes no título principal, você consegue editar, você pode escrever aqui dentro. Nos eixos, clique duplo e você consegue também formatar o eixo. Por exemplo, aqui no eixo Y, dá para você configurar os valores mínimo, máximo e os intervalos. O mínimo é o zero, o valor onde começa o eixo. O máximo é o 1.200, onde ele está terminando. Nesse meu exemplo, eu posso, desmarcando a caixinha automática, alterar esse valor. Por exemplo, mínimo, 100. O máximo eu vou colocar 1.100. Então, eu desmarco automático, 1.100. O intervalo principal é o intervalo de um elemento para outro, de uma gradação para outra, que é de 200 em 200 aqui. O intervalo secundário, quantos intervalos a gente vai ter secundários. No caso, está no automático. Então, eu dou OK e aí ele faz a alteração do eixo para mim. E a mesma coisa aqui no eixo X. A gente pode clicar duas vezes e aplicar formatações. No caso aqui, a gente pode inverter a direção da escala. Ou seja, janeiro vai para a direita e o dezembro vem para a esquerda. Inverte o posicionamento. Posição da linha do eixo, onde é que eles cruzam o eixo X e o eixo Y. Rótulos, se você vai ter rótulos ou não colocados, fora, dentro, etc. Aqui o rótulo em si, mostrando ou não os rótulos. Formatação de número, aqui já formatos de dados. Formatação de fonte. E efeitos da fonte. Isso aqui fica a seu critério também, é realmente visual. Bastante visual. Mas cuidado, conforme você vai acrescentando esses elementos, conforme eu citei, talvez o seu gráfico vai ficando um pouco menos legível, por assim dizer. Certo? Então, eu vou deixar o padrãozão que está aqui, dou ok. E clicando aqui no meio, nas próprias colunas, a gente também tem algumas opções de formatação. Pontos de dados. Clique duplo. A gente pode formatar a série de dados. Espaçamento entre elas, que é o espaço de uma para a outra. Se tem sobreposição. Se as séries de dados são alinhadas pelo eixo Y, principal ou secundário. No caso, eu só tenho o principal. Cor. A cor é esse azul. Posso mudar para, sei lá, escolher uma outra cor aqui. Roxo. Aplicar uma transparência, se for o caso. E aplicar bordas, se você quiser. Vou aplicar bordas púrpulas. Pronto. Ok. E está feita aí a formatação desse cara. Beleza? E assim a gente criou um gráfico bem simples no LibreOffice Calc. Vocês devem ter notado que tem outras opções de configuração, principalmente para os eixos, né? Que são opções um pouquinho mais avançadas, que a gente vai tratar em um outro momento. O intuito desse vídeo aqui é mostrar como você pode criar ou gerar rapidamente um gráfico simples para poder exibir os dados de uma planilha. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da BOSON Treinamento. e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br. E se você gostou do vídeo, não deixe de curtir aqui embaixo. Obrigado e até a próxima.